Olá, gênios e gênios! Chegamos com mais um resumo sobre a novela Que Pobres São Ricos. E não se esqueça, os resumos ditos aqui podem ser alterados de acordo com a edição feita pela emissora, tá certo? Vamos lá! Eugênia Silva Nos próximos capítulos da novela Que Pobres São Ricos, Frida consegue informações sobre casais interessados em adotar uma criança. Beto envia para Alex as fotos de Lupita e Miguel. Minerva convoca uma reunião na empresa para apresentar as propostas de sua mãe. Miguel e Matilde não estão de acordo. Lupita quer quitar o quanto antes sua dívida com Alex. Lupita fica fora de si ao saber que seu filho está com Alex e culpa Miguel. Alex oferece muito dinheiro a Dinorah em troca de um favor. Isabela ouve a conversa. Matilde reconhece diante de Ana Sofia que seu filho não foi um bom partido para ela e a aconselha a lutar por sua felicidade. Emiliano diz à mãe que continuará vendo o pai, mesmo contra sua vontade. Frida diz à avó que já escolheu os pais adotivos de seu filho. Miguel leva a avó ao hospital para um check-up. Carmen comenta com Lupita que seria terrível se Jesus descobrisse que Alex a obrigou a se casar com ele. Alex se disfarça de enfermeira e dá um comprimido a Matilde. Frida encontra uma carta de sua avó. Matilde morre subitamente e deixa a família consternada. Glenda fala com Lupita sobre os seus planos de casamento. Miguel comunica a Alex que a avó pediu para ser velada na casa dos Mendonça. Enquanto Lupita consola Miguel pela morte de Matilde, Alex comemora a morte da avó. Nepomuceno diz ao filho que não consegue entender sua preferência, mas que o ama acima de tudo. Emiliano fica muito triste ao saber da morte de Matilde e comenta que sempre estará agradecido por ela ter feito tudo para que ficasse com a casa. Alex chantageia Lupita e ameaça tirar dela a guarda do filho se continuar, se negando a viver com ele. Lupita acusa Alex de estar se aproveitando da situação para se beneficiar. Jesus diz a Alex que não é bem-vinda em sua casa e pede que vá embora. Frida consola Emiliano pela morte de Matilde. Miguel comenta que Matilde lhe disse que seu avô ainda lhe daria uma outra surpresa depois de morto. Nepomuceno leva músicos ao funeral de Matilde e Alex faz um escândalo. Saúl conversa com Rita e Glenda fica com ciúmes. Durante o velório, Alex não perde a oportunidade de provocar Miguel. Miguel agradece a família Mendonça por ajudá-lo a se despedir da avó como ela queria. As famílias Mendonça e Ruiz Palácios acompanham o sepultamento de Matilde e durante a cerimônia, Frida conta a todos que está esperando um filho de José. Ana Sofia passa mal com a notícia. Diego diz a Rita que vai embora para os Estados Unidos. Ana Sofia acusa José de ter abusado de Frida. O advogado comunica a Alex que seu casamento foi à força e, portanto, não poderá se beneficiar da cláusula do testamento de Aureliano. Influenciado por Alex, Emiliano reclama com a mãe por nunca ter contado ao pai sobre sua existência. E aí, pessoal, o que vocês acharam do capítulo da novela, hein? Me conta aí abaixo nos comentários, tá certo? Se inscrevam no nosso canal, pois todo dia temos novidades sobre que pobres são ricos. Conheça o nosso canal Fala Gênio, nosso site. O link tá aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.